Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Igor do canal Obsolê, hoje nós estamos aqui na Toyota TIE da cidade de Botucatu para falar até mesmo a respeito para vocês aqui no canal, desconto para taxista, aqueles que querem adquirir um Toyota, está juntamente conosco o consultor de venda, o Marcos, tudo bem Marcos? Tudo jóia, tudo jóia pessoal, vou passar aqui para vocês aqui um pouquinho, esse aqui hoje é um dos carros onde o melhor custo-benefício para você que tem essa isenção de taxista, que é o nosso Corolla Autos híbrido, que ele tem um consumo excelente em relação a essa parte de economia e fora isso, o seu carro tem um requinte muito grande também, já vem com teto solar, banco verde na parte superior, espelhamento do celular, automático adaptativo, aqui atrás também um amplo espaço para você levar os passageiros com todo conforto. Top o carro, hein? Fora isso também, ele vem também com essa cor que é a nossa cor branco pérola, uma das cores mais nobres que nós temos na gama e é um carro também diferenciado, porta-mala, deixa eu mostrar pessoal, porta-mala 470 litros, porta-mala muito amplo também, a gente já teve review desse carro também, já passamos também. Belo porta-mala, com ótimo acabamento, top sensor traseiro, câmera de réde, já vem muito completo nessa parte. E agora aproveitar o gancho também pessoal, já vou deixar para vocês todos os carros nossos com isenção do IPI e ICMS, que é os direitos do taxista, tá? Como que funciona? Ó, hoje se você quiser um Yaris XR, que é a versão de entrada, hoje você vai pagar no plano do táxi, você vai pagar 70 mil, 623,81 centavos, tá? O XLS, na linha do hatch também, vou passar o mais simples e o mais top, tá? Sim. É 85 mil, 968,61 centavos, tá? Aí nós temos também o que? O Corolla Cross, vamos mostrar aqui pessoal, por favor. Você que é taxista e quer um carro mais alto, pensa naquele custo-benefício, esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês, ele é um top de linha, tá? Igual, mesmo perfil daquele Corolla nosso, lá, que ele já vem com teto solar, com interno bege, ar-condicionado digital, espelhamento celular e muitas outras coisas também, como o Igor também já tem vídeo do carro mostrando também detalhes desse carro, tá? É isso aí pessoal, todos esses carros eu tenho detalhes para vocês aqui no canal, vou estar deixando até mesmo nas cards. Agora você, que está pensando em levar esse Corolla Cross para colocar no táxi, quanto que você vai pagar nesse Corolla Cross? Vou começar pela versão de entrada, tá bom? Ó, hoje um XR com isenção do táxi, você vai pagar 121.783, tá? O top de linha seria esse daqui, você vai pagar quanto? No XRX, 153 mil. E 62 centavos, e eu tenho o médio dele, que é o intermediário, com o motor 2.0, 177 cavalos e não híbrido, tá? Quanto você vai pagar no XR? 130 mil, 453 reais, tá bom? Agora eu tenho também, Igor, na linha do Yari Sedan, aproveitar o gancho e eu vou passar também para vocês, tá? O Yari Sedan isento de IPI e CMS, na versão de entrada ele sai 73.783, o Sedan. O top de linha, 89.271, tá bom? E aí eu tenho também do Corolla, Sedan que eu acabei não passando. O GLI dele, que é a versão mais simples, ele começa com 111.613, tá? E o XEI, que é aquela versão igual que a gente estava vendo lá, só que com o interno na cor preta, sem ter a parte do teto solar, você vai pagar no XEI 116.378, que seria naquela versão. O top de linha, Altis, híbrido, com o pacote premium, que seria aquele carro, você vai pagar 140.370, 81 centavos, tá? E eu tenho Altis, sem ser híbrido, 2.0, completo igual àquele, tá? Quantos que você vai pagar naquele lá? 133.416. Top demais. Top. Aí, em relação a dúvidas, informações, a gente tem todo o suporte, a gente tem toda essa parte de isenção, toda essa bagagem para auxiliar você também, taxista que está pensando em tirar as suas isenções e aproveitar e levar um carrão desse para casa. Maravilha. E vocês estão localizados? Aqui na Avenida do Deputado Dante Delmanto, número 2443. Ok. Maravilha. Aqui na cidade de Botucatu, tá, pessoal? Se caso você houver interesse para aquisição, você que é taxista e está no interesse de um dos carros da Toyota, a qual valores que foram citados, por gentileza, se vocês estiverem próximo em região, venha fazer uma consulta até mesmo com um dos consultores de venda, que eu deixo sempre na descrição do vídeo. Exatamente. Como o amigo falou, você taxista está pensando em levar um Corolla ou um Toyota para colocar no seu ponto? Vem para a Taito, dá negócio. Maravilha. Agradeço, Marcão, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, se você for novo por aqui, se inscreva, deixa seu like, seu comentário e eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Fui. Fui.